Por que você defenderia os homossexuais? Por que não defender? Por que? Eles são piores do que a gente? Não. Eles escolheram ser assim? São seres humanos iguais a gente? Eles têm pai, têm mãe, irmãos, trabalham, pagam seus impostos. Por que que você tem que... Mas você não acha que você, como uma formadora de opinião, você defendendo, você poderia estar... Proliferando? Que seja. Muito bem. Pelo menos você estaria... Não, não, meu queridinho. O fato de eu falar não vai mudar. Ou as pessoas nascem assim ou não nascem. Não é porque a Ébio Camargo falou, ah, a Ébio Camargo falou, então que maravilha, você. Não. Quem tem que ser é. E pode se manifestar. Você acha que as pessoas nascem assim? Olha, eu tenho muitos amigos homossexuais, pessoas com quem eu aprendo muito. São pessoas educadas, maravilhosas, com uma cultura que eu gostaria de ter e não tenho. Tenho um profundo respeito, eles por mim e eu por eles. E eu converso muito, justamente por causa desse tipo de pergunta que as pessoas fazem. E eles me dizem não. A gente já nasce. Às vezes passa um tempo, demora um tempo para se manifestar. Tchau. Tchau.